No bloco de notas de hoje, a gente vai conhecer o programa de pós-graduação em conservação da fauna. Uma iniciativa em parceria entre a UFSCar e a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que oferece um curso de mestrado profissional com objetivos muito bem definidos. Para saber que objetivos são esses e conhecer vários outros aspectos do programa, eu começo conversando com dois dos principais responsáveis pela iniciativa. Eu converso com o professor Pedro Galetti, que é docente do Departamento de Genética e Evolução aqui da UFSCar, um dos idealizadores do programa, primeiro e atual coordenador. E essa conversa acontece num momento muito oportuno, porque a UFSCar recebe a visita também do diretor-presidente da Fundação Zoológico de São Paulo, Paulo Bressan. Pedro, para começar, gostaria que você falasse como surge o PPG-CFAO, qual é o seu objetivo, qual é a especificidade do programa. O PPG-CFAO, o Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna, ele surgiu ao final dos anos de 2012, quando a Fundação Parque Zoológico de São Paulo procurou a UFSCar com uma proposta de criarmos juntos um programa de pós-graduação em mestrado profissional que lidasse com a conservação da fauna. Então, neste momento, nós planejamos o programa conjuntamente, encaminhamos a CAPES, a coordenação dos programas de pós-graduação no Brasil, e tivemos o programa aprovado, que iniciou as suas atividades em março de 2013. O grande objetivo do nosso programa é formar pessoal qualificado para trabalhar com a fauna, tanto a fauna de vida livre, que costumamos tratá-la como fauna in situ, quanto a fauna que está no cativeiro, nas instituições que têm essa fauna, que seria, então, a conservação ex-situ. Então, o objetivo central é formar profissionais capazes e habilitados para trabalhar e estudar esta fauna. Obviamente, como um programa de pós-graduação também, uma das missões importantes é a produção do conhecimento nessa área de conhecimento específica. E aí, então, com esses dois grandes objetivos integrados, o programa de conservação da fauna tem alcançado, desde o seu estabelecimento, tem alcançado esses objetivos com sucesso. Paulo, aproveitando que o Pedro mencionou os animais em cativeiro, quando a gente pensa em zoológico, imagino que, para a maior parte das pessoas, o que primeiro vem à mente é uma oportunidade de lazer, você ir lá, visitar, ver os animais. Mas, cada vez mais, os zoológicos em todo o mundo ganham um papel importante ou assumem um papel importante em esforços de conservação. Que papel é esse e por que, então, criar um programa de pós-graduação? O que o programa contribui para isso? Então, Mariana, isto é uma constatação que a gente também fez aproximadamente 15 anos atrás. De que um zoológico não podia ser meramente um parque expositivo de animais. Ele tinha um outro papel, um papel muito mais nobre até. Não que a visitação não seja nobre, porque ela tem um processo de educação ambiental envolvido nisso. Mas, não bastava isso. A Fundação começou a se dar conta de que ela tinha um potencial maior. Hoje, a visitação do zoológico é a atividade meio do zoológico. que sustenta a atividade de pesquisa de conservação de fauna e outras atividades de pesquisa que a Fundação vem fazendo associadas à questão de fauna. De modo que a procura que nós fizemos junto a universidades oficiais, universidades públicas, ela acabou caindo aqui com o Pedro na UFSCar. que imediatamente se deu conta de que era uma oportunidade também única para a gente poder trabalhar junto. E começou essa conversa. Foi uma conversa muito produtiva. Aprendemos muito com o Pedro. Acho que o Pedro aprendeu muito com a Fundação no sentido do que é uma instituição que mantém animais em cativeiro para a conservação. Nós já fazíamos esse trabalho e, a partir daí, a gente conseguiu escrever um projeto. O Pedro montou todo o processo do PPG-CFAL e, nesses, praticamente, 2012, que nós começamos, nós já temos aí um número razoável de mestrandos, com o Jaco defendendo as suas teses. Mas isso também era uma questão que a Fundação levantava, porque ela não encontrava no mercado de trabalho profissionais que tivessem conhecimento, o devido conhecimento, apropriado à questão de conservação de fauna. E daí foi a solução óbvia. Precisamos formar pessoal. E hoje nós já temos um grupo dentro do PPG-CFAL bastante significativo de profissionais formados ou em formação, inclusive profissionais do próprio zoológico, que passaram também a frequentar, não só profissionais que passaram a ser mestres dentro do programa, mas profissionais que foram obter o seu mestrado, profissionais do zoológico, que são funcionários lá há muito tempo do zoológico, que passaram a ter oportunidade de fazer o mestrado também, profissional no zoológico. Pedro, as atividades do programa acontecem em vários lugares. Então, aqui na UFSCar, a gente tem atividade nos quatro campos, São Carlos, Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino. E também nas instalações do zoológico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, apresentando para o nosso público como se dão essas atividades, qual é a estrutura, a organização do programa de pós-graduação. Sim, uma coisa que eu reputo fantástico no programa é que os alunos, todas as turmas, quando iniciam no programa de pós-graduação da conservação da fauna, eles passam um período de imersão no zoológico de São Paulo. Então, o primeiro semestre dos alunos do nosso programa é um semestre todo realizado no zoológico de São Paulo, nas dependências do zoológico de São Paulo, onde eles vão cursar as disciplinas de manejo animal, disciplinas de educação ambiental no zoológico, disciplinas de saúde animal. E eles vão, junto com os técnicos do zoológico, ficar imersos naquele ambiente durante quatro meses letivos, caracterizando assim o nosso primeiro semestre letivo. Após isso, então, esses alunos são destinados, eles já são inicialmente, obviamente, destinados aos seus orientadores, e eles vão, então, aos campos da universidade. Como você disse, os quatro campos da universidade existem professores envolvidos no programa e vão para os laboratórios ou para os seus trabalhos de campo relacionados ao seu projeto de tese. Então, eu diria que a característica fundamental e que acaba atraindo e cativando muitos alunos é esse período de imersão no zoológico também, que acaba diferenciando dos demais programas acadêmicos que não têm essa grande oportunidade. E os professores são das duas instituições? Os professores, nós temos professores que são técnicos do zoológico. No zoológico há técnicos, doutores, mestres, que participam na formação dos nossos alunos, e temos os professores acadêmicos, que são os professores da UFSCar, que estão em quatro campos distintos. Então, é realmente um programa que tem uma característica única. Eu diria que, sobre o ponto de vista da UFSCar, é o programa que tem, talvez, a característica mais peculiar de reunir, de fato, integrar os quatro campos da universidade, associado também a uma instituição, no caso, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E até agora, vocês várias vezes falaram dos objetivos do programa, enquanto contribuição à conservação, à proteção da biodiversidade. Como vocês veem, agora seria a minha pergunta, o que mudou, o que já foi possível contribuir, o que já nasceu desde 2013, no âmbito do programa de pós-graduação, e qual é a sua expectativa, Pedro, para o futuro? Que contribuições o programa ainda pode dar? Bem, eu diria o seguinte, sob o ponto de vista de formação de profissionais, o programa já teve a oportunidade de receber profissionais de mais de 20 instituições diferentes, sejam elas governamentais, empresas privadas, ONGs, zoológicos, inclusive a própria Fundação Parque Zoológico de São Paulo, como dito aqui pelo colega Paulo, já teve também técnicos da Fundação formados que concluíram o seu grau de mestre no programa de pós-graduação. Então, sobre o aspecto da formação do recurso humano, eu acho que a gente já deu uma contribuição e, obviamente, pretendemos continuar ampliando esse tipo de contribuição. E claro que, sob o ponto de vista de geração de conhecimento, o programa tem desenvolvido pesquisas relacionadas à conservação da fauna em vários níveis, desde a educação ambiental até pesquisas com metodologias das mais atuais, e isso tem, obviamente, feito com que este conhecimento possa ser levado também à comunidade científica como uma contribuição importante do programa. Então, eu diria que o programa fez, de fato, e já cumpriu o seu início, já justificou a existência desse programa. E eu diria, inclusive, que isso tem refletido na própria demanda do programa. O programa tem sido demandado de forma, assim, bastante acentuada. Os nossos exames de processos seletivos, eles geralmente são muito competitivos. Nós estamos recebendo em torno de 10, de 8, 10 estudantes por vaga quando nós abrimos o processo seletivo. Isso é expressivo, é um valor expressivo, considerando que é um mestrado profissional de uma área altamente especializada e sendo procurado, assim, isso se deve muito também já à visibilidade que o programa tem sob o ponto de vista nacional e mesmo internacional. Mesmo internacional, o programa já começa a ter visibilidade. Paulo, gostaria que você também mencionasse do ponto de vista do zoológico. Exemplos do que já aconteceu nesses anos e o que você espera para os próximos? O zoológico, como eu havia dito, ele já vem fazendo há muitos anos os projetos de conservação de forma. Mas a hora que nós começamos a entender que a importância realmente do PPGC-FAO no processo, depois de dois, três anos que o processo estava instalado, nós conseguimos também ter mais segurança nas propostas que a gente podia oferecer a outras instituições para trabalhar em conjunto na conservação de fauna. os nossos técnicos que são mestres no programa e aqueles que foram, obtiveram o mestrado no programa, hoje eles têm uma condição muito boa de poder contribuir com outras instituições, contribuir com o ICMBio. Isso nos deu muita segurança para fazer esse processo. Hoje a Fundação tem um termo de cooperação firmado com o ICMBio, em que nós vamos estar trabalhando com 15 espécies ameaçadas, mas ameaçadas não no estado de São Paulo, a nível nacional. E nós não podemos falar que a nível nacional, porque os animais não têm fronteiras. Então nós estamos falando de América do Sul. E esse processo contribuiu muito para a gente, para os nossos técnicos, para a segurança que a própria Fundação precisava ter em como trabalhar essas questões. Foi um desenvolvimento também para a Fundação, no processo de avaliação técnica e científica, o que também nos permitiu, nos deu segurança para reivindicar o reconhecimento da Fundação como instituto de pesquisa. Hoje a Fundação é reconhecida pelo governo do estado como um dos institutos de pesquisa. E aí fica aquela curiosidade, um zoológico instituto de pesquisa? É, exatamente isso. E não pode ser diferente. Hoje um zoológico, o que se considera um zoológico moderno, ele tem necessariamente que investir muito e pesado na conservação da fauna, porque senão não se justifica um zoológico. E aí a gente até dá razão para certas ONGs que questionam o zoológico, mas elas não conhecem o papel do zoológico. E isso hoje, junto com o PPGC FAO, a gente está reverberando esse processo da importância dos zoológicos na conservação de fauna. E não é só a fauna ameaçada, é aquela fauna que pode se tornar uma fauna ameaçada. E aí a educação ambiental que vem contribuindo muito com isso. Ao longo dessa trajetória, desde 2013, o Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna já trabalhou com várias espécies, pesquisas em diferentes temas. E uma delas é bastante emblemática e pode nos ajudar a compreender mais essa história. O mico-leão preto. Para saber mais porquê, eu converso com duas outras pesquisadoras do PPGC FAO. Para conhecer outros detalhes do Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna e sobre o mico-leão preto, eu converso agora com a Patrícia Domingues de Freitas, que é professora do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar e com a Kátia Rancura, que é responsável pela área de educação e difusão no zoológico. Patrícia, para a gente começar, eu falava sobre o mico-leão preto como uma espécie que é emblemática, de certa forma, para a história do Programa de Pós-Graduação. Antes da gente apresentar algumas das pesquisas, eu gostaria que você nos contasse quem é o mico-leão preto, por que ele é importante, por que essas pesquisas são realizadas. Bom, o mico-leão preto é uma espécie ameaçada de extinção, que ela é endêmica da Mata Atlântica do Estado de São Paulo, ou seja, no mundo inteiro, ela só ocorre em um único lugar, que são esses fragmentos de Mata Atlântica de São Paulo. Ela é o símbolo do nosso programa, exatamente por conta do seu contexto e sua importância, e ela atualmente também é considerada símbolo do Estado de São Paulo, uma proposta que foi levada ao governo do Estado pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo e que foi, então, encabeçada. Na natureza, existem poucos indivíduos atualmente, estima-se que em vida livre, existam apenas mil a mil e quinhentos animais, fruto, na verdade, de um programa de conservação in situ que vem sendo realizado por diferentes pesquisadores. Essa espécie foi considerada extinta por aproximadamente 65 anos, quando, no início da década de 70, foi encontrada uma pequena população em um fragmento de Mata Atlântica, na região de Morro do Diabo, e aí poucos indivíduos, cerca de sete animais, foram levados para o cativeiro, fundando a primeira população éxito no Banco Biológico da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Posteriormente, então, novos animais foram introduzidos na década de 80, tanto no Rio de Janeiro, agora já na instituição conhecida como Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Existem atualmente diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento trabalhando com essa espécie para compreender aspectos relacionados à ecologia, comportamento, reprodução e ao próprio manejo. E existem também pesquisadores trabalhando na área da genômica e da genética, e eu sou um desses pesquisadores. Queria que você contasse para a gente um pouco desses exemplos, de algumas dessas pesquisas, então, que você vem coordenando, que você vem realizando com o seu grupo, e por que elas são importantes para a conservação da espécie. Bom, nós iniciamos, então, os estudos nas populações de cativeiro, nos grupos que hoje são mantidos em cativeiro, como uma forma de salvaguardar a espécie do seu risco eminente de extinção. E um problema ou um aspecto, falando de forma mais precisa, relacionado às populações de cativeiro, são que, em geral, elas são fundadas a partir de um número reduzido de indivíduos. Nesse caso específico, a primeira população foi fundada a partir de sete indivíduos que se reproduziram nesse ambiente em cativeiro, mas se reproduziram de forma aparentada. Então, os irmãos entre si, os primos, filho com mãe, e esse processo de reprodução entre indivíduos geneticamente mais relacionados faz com que aconteça uma perda da variabilidade genética. E, sobre o ponto de vista adaptativo, a variabilidade genética é essencial para a manutenção da saúde da população. Então, se surge um novo patógeno, você precisa ter variabilidade genética suficiente para que alguns indivíduos respondam positivamente à resistência àquele patógeno. Se, eventualmente, alguns genes estão sendo expostos devido ao cruzamento entre indivíduos aparentados, algumas características não positivas podem aparecer. E isso aconteceu no cativeiro, como, por exemplo, a presença de deformidades ósseas, a presença de lábios leporinos, o aumento no tamanho dos indivíduos que estavam nascendo em cativeiro. E nós resolvemos, então, fazer esse estudo para estudar a variabilidade genética dessas populações de cativeiro e também para investigar seu ponto de vista genômico se existe algum processo de seleção dentro do cativeiro que é diferente do que acontece naturalmente na natureza. E aí nós partimos também para estudar as populações de vida livre, in situ, e entender o seu comportamento nos diferentes fragmentos que hoje possuem essa espécie e que também abrigam características paisagísticas e ecológicas diferenciadas. E os animais apresentam comportamentos adaptados, obviamente, a esses ambientes. Se existe um determinado recurso alimentar no fragmento, ele vai desenvolver habilidades para usar aquele recurso em detrimento de outro recurso que pode estar em outro fragmento. E a gente tem utilizado, então, ferramentas tanto da genética clássica quanto da genômica inclusive com o sequenciamento do genoma completo dessa espécie para poder entender esses processos da estrutura da variabilidade genética desses grupos de cativeiro e de vida livre e também de seleção a esses ambientes. Kátia, a gente já falou até aqui em pesquisas na área de genética apresentamos que há várias outras na área de manejo, de reprodução mas a área de educação ambiental também é muito importante para a conservação como um todo e no programa de pós-graduação. Para começar, eu gostaria que você nos contasse por que educação ambiental é importante quando a gente está falando em conservação tanto usando o exemplo do mico-leão preto mas também no contexto zoológico como um todo e no geral. Bom, se a gente parar para pensar nos fatores que hoje ameaçam a biodiversidade, todos eles vão estar direta ou indiretamente relacionados a ações humanas, ações antrópicas então a educação acaba sendo um componente chave de projetos e ações de conservação porque não tem como você desvincular esse fator humano das ameaças às espécies então trabalhar com as pessoas é essencial para o sucesso desses projetos e hoje isso vem ganhando campo e visibilidade e sendo cada vez mais reconhecido no campo da pesquisa também entre os pesquisadores que trabalham na natureza ou em cativeiro como chave para esses processos então a gente vê essa valorização da educação ambiental no campo da conservação isso tanto em âmbito do programa que a gente vê que isso tem crescido bastante inclusive a procura de alunos pela área de educação ambiental ou mesmo aqueles que querem desenvolver sua pesquisa com uma outra área mas querem atrelar a pesquisa algum componente que remeta a educação ambiental a divulgação científica e também fora em outros projetos maiores e ações de conservação sempre usando da educação ambiental para trabalhar essa questão humana de mudança de comportamentos de valores, atitudes em relação a esses aspectos que trazem essas ameaças você como alguém que já atua há vários anos na área qual a importância que você atribui a uma oportunidade de formação como a que o programa oferece talvez inclusive com exemplos de ações que já derivaram desses primeiros anos de atuação então esse campo é um campo da pesquisa em educação ambiental é um campo novo não existem tantas décadas assim como em outras áreas de pesquisa nessa área então a formação de pessoas nessa área a produção de conhecimento científico nessa área também é muito importante para o campo da pesquisa científica de um modo geral e em relação a formação de profissionais que sejam especializados em desenvolver projetos e ações de educação ambiental isso também é algo recente e que tem uma demanda grande porque é óbvio que todos nós temos um potencial como educadores a gente educa o tempo todo os nossos parentes, famílias, amigos os professores educam seus alunos e assim por diante mas existe a necessidade sim de uma formação específica para a educação ambiental para trabalhar em projetos com porte maior enfim né existe essa demanda de conhecimento estratégias específicas para serem desenvolvidas que a pessoa precisa ter então esse conhecimento através de uma formação para poder aplicá-lo e existem alguns projetos que já resultaram em coisas muito bacanas como um dos primeiros projetos de mestrado do programa de pós-graduação foi o projeto da mestranda Camila Martins que era da primeira turma e ela desenvolveu um espaço educador dentro do zoológico para trabalhar exatamente a questão da conservação do miculeão preto então atrelada a tantas outras pesquisas sobre o miculeão preto que vinham sendo desenvolvidas ela preparou esse espaço para trazer para a população o que está acontecendo com essa espécie quais ações de conservação estão sendo desenvolvidas em cativeiro e na natureza pela conservação desses animais como cada um pode contribuir mesmo que indiretamente para a conservação do miculeão preto e esse espaço está localizado no zoológico ele foi criado, revitalizado uma área dentro do zoológico para que tivesse acesso não só a quem mora nas regiões onde o miculeão preto ocorre no estado de São Paulo mas visitantes que são um milhão e meio de visitantes por ano que passam pelo zoológico de todos os estados de vários países e vários municípios pudessem também ter acesso e contato com essa espécie que é endêmica do nosso estado mas é muito importante para o nosso país na pessoa de vocês duas eu parabenizo pelo trabalho já realizado peço que estendam aos colegas e o programa de pós-graduação desde a sua primeira turma em 2013 já formou 57 mestres e hoje estudam no programa 24 pessoas esse conjunto de egressos e atuais alunos vem de mais de 20 instituições envolvidas de alguma forma com os esforços de conservação são 10 bolsas no programa oferecidas pela Fundação Parque Zoológico e 24 os docentes envolvidos e se você se interessou quer saber mais tome nota o site é o www.ppgcfal.ufiscar.br a gente se vê no próximo bloco de notas o site é o www.ppgcfal.com